O que o Flamengo é hoje, ele deve muito àquela geração da década de 80. O Zico não entregou só título ao Flamengo, o Zico não entregou só gols, o Zico é uma história do Maracanã. O Zico forjou uma geração que tornou o Flamengo, que já era enorme, no maior clube do país, o Flamengo é disparado o maior clube do país, pode discutir, pode espernear, pode ficar bravo, mas é. Por uma situação da década de 80... Mas em que sentido, Pedro? O Flamengo é o maior clube do país, e se você juntar o pacote todo, de torcida, de relevância, de títulos, de tudo mais. Se você quiser falar do Santos, São Paulo, de número de títulos, é outro debate. Mas é que o meu campo é um pouco mais amplo do que só o número de títulos. Então eu acho o Flamengo muito maior.